A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Oi gente, ótima noite para todo mundo que nos acompanha nesse Sextou em Sextou, 6 de outubro de 2023. Estamos no ar com a penúltima edição do nosso Zoom Notícias dessa semana. Digo penúltima porque amanhã tem o resumo da semana de tudo de mais importante que aconteceu aqui em Nova Friburgo. Claro, na tela da Zoom, além do nosso plantão de sábado, mas nos dias úteis, hoje a gente fecha a conta, passa a régua começando o nosso jornal com uma notícia boa. Vocês sabem que quando tem que puxar a orelha a gente puxa, mas quando as realizações acontecem a gente também fala. A situação é a seguinte, pedido antigo dos moradores do Cônigo, a revitalização da Escola Municipal Miguel Bittencourt. Finalmente saiu do papel, a escola foi reinaugurada e a população agradece. Vamos ver. A animação dos estudantes da Escola Municipal Miguel Bittencourt, ao cantarem o hino nacional e o hino de Nova Friburgo, já mostrava que a ansiedade era grande para a reinauguração da unidade escolar. Além da melhora na aprendizagem, também a questão da ampliação de vagas na localidade. E com certeza um espaço mais amplo, mais arejado, traz benefícios para a aprendizagem das crianças. Na celebração de todas essas transformações, teve algodão doce e pipoca para quem estava presente. Até porque, além dos trabalhos reconhecidos pela Secretaria de Educação, que duraram cinco meses e aconteceram em paralelo com as aulas, quem acompanha o dia a dia da unidade também percebeu melhorias relevantes. A gente teve uma reforma no piso superior, foi trocado todo o telhado, o forro, a parte elétrica e um grande ganho aqui foi a construção do banheiro no segundo piso, que a gente tem rampa de acesso e não tinha banheiro no segundo piso. Então isso foi uma coisa muito importante que a gente lutou muito por isso, falou que temos que ter um banheiro aqui em cima e um inclusive com acessibilidade. E a reforma no piso inferior, que pintaram, aqui foi mais uns reparos. O colégio tomou outra cara, era o pedido da comunidade de ter feito essa obra, o governo fez esse trabalho, está aí parabéns ao prefeito, a diretora Roberta, que sempre nos atende a todo momento que a gente conversa. Então eu creio que só tem que agradecer. As crianças compartilham da mesma satisfação. Vocês gostaram das obras? Sim! Sim! Com o descerramento da placa, a expectativa é que existam melhorias e os antigos problemas deixem de existir. A gente se mobilizou, fez aqui uma reforma integral, ou seja, atacando aqueles pontos críticos que eram vistos por todos e também aproveitando para poder fazer novas intervenções para garantir uma comodidade e maior conforto para todas as crianças e servidores que utilizam e desfrutam desse espaço. Apesar de muita dificuldade, de bastantes adversidades, a gente tem arregaçado as mangas, temos unido esforço com as pessoas que amam o Novo Friburgo e a gente tem plantado sementes para garantir um futuro melhor para as próximas gerações, investindo prioritariamente nessa área que tem o poder e a capacidade de transformar a vida. Legal! Agora vamos falar sobre outubro rosa. É o mês de conscientização, amor, cuidado, carinho, atenção relacionado ao câncer de mama. A gente tem que ter muita atenção a essa causa por uma vida inteira, tá? Não só no mês de outubro, onde acontece a ação, o mês de conscientização. Mas a notícia que a gente traz aqui é bacana porque a Secretaria Municipal de Saúde está realizando um mutirão de rastreamento, de agendamento de mamografia de rastreamento. É um procedimento super importante, preventivo e que vai ajudar muito, com certeza, as mulheres da nossa cidade. Então vamos ver mais informações aí sobre esse mutirão aí de mamografia de rastreamento. Bora lá! Sobre outubro rosa, a programação da Secretaria Municipal de Saúde. A gente conversa agora com a Secretária de Saúde, Nicola Cipriano. Nicola, agradecer a sua participação e te perguntar, o que está incluído nessa programação? Essa programação, ela é bem vasta. Em todas as nossas UBS e ESFs, a gente vai ter roda de conversa, orientações para o reconhecimento do corpo da mulher e também a programação de agendamento para mamografia para as mulheres indicativos junto ao Ministério da Saúde. Coberturas de 50 a 69 anos. E qual é a importância de trazer essa programação aqui para o Novo Friburgo, tendo em vista essa prevenção contra o câncer de mama? É muito importante abordarmos esse tema, porque a mulher, ela tem que estar se olhando, se cuidando. Então não é só no mês de outubro, né? Que nós mulheres possamos estar sempre inseridos às nossas unidades de saúde, à rede, para que a gente conheça o nosso corpo, saiba as alterações e possamos nos antecipar, né? Para cuidar da saúde, evitando assim que possamos ter que ir para o exame somente no momento do câncer. Quem quiser participar, como proceder? Devem procurar as nossas unidades, a nossa UBS de São Geraldo e do Cordoeira, semana que vem em específico, terão ações bem voltadas para isso. Mas até o final do mês, a nossa programação é longa. Todas as 20 ESFs estarão disponibilizando não só a roda de conversa, como o agendamento de mamografias. É isso, secretário. Novamente agradeço a sua participação. Desejar sucesso nessa programação. Volto aos estúdios do Zoonotícias. Valeu, Eudi. Valeu, Nicole, também pelas informações. Agora, olha isso, gente. Vocês lembram o que eu falei aqui? Mais precisamente, se não me engano, foi uma segunda-feira, dia 18 de setembro, porque eu voltei da região dos lagos no domingo, dia 17. Acho que as datas eram essas aí. E eu falei aqui que eu fiquei parado naquele sinal de trânsito, né? Tentando chegar até RJ116, vindo da região dos lagos, ali perto do supermercado, acesso à estrada que vai para Lumiar, para São Pedro, enfim, para Casemiro de Abreu. Pois é, minha gente. Vocês acreditam que esse problema, quase um mês depois, ainda não foi solucionado? Aí mesmo onde você está vendo, na entrada aí da RJ142, que vai para Lumiar, Casemiro de Abreu. Bom, como o problema ainda não foi resolvido, Braulio Rezende, que é presidente do CDL, do SimComércio, enviou um pedido ao superintendente da concessionária Rota 116, o Ediano Bittencourt, tentando achar uma solução urgente para os sinais que ficam ali na entrada de Lumiar. Na verdade, não é na entrada de Lumiar, é na entrada da estrada que liga a Lumiar, de Muri a Lumiar. No pedido, ele relata as queixas de lojistas, estabelecimentos na área e até de turistas sobre as grandes retenções no trânsito geradas pelo semáforo. O objetivo é resolver esses constantes engarrafamentos que têm acontecido ali. O meu foi de praticamente 30, 30 e poucos minutos para conseguir chegar aí. Ou seja, você faz a viagem toda de Casemiro de Abreu para quem está vindo da praia até esse trevo aí de Muri com a RJ 142, 142 com a RJ 116, em basicamente uma hora. Se ficar meia hora, 40 minutos no trânsito, é surreal, é desproporcional. E aí o Braulio Rezende afirmou que foram os comerciantes desse local que procuraram o próprio Braulio para poder fazer essa reclamação e pedir para formalizar essa reclamação junto ao pessoal da Rota 116, que inclusive foi até o local. Nós tivemos informação logo no dia seguinte, na segunda-feira, que eles teriam ido ao local. O sinal ficou piscando, assim como você está vendo aí na imagem, mas praticamente um mês depois, nada foi resolvido. Nós entramos em contato com a Rota, que nos informou que a responsabilidade é do DR, Departamento de Estradas de Rodagem, que nos informou que enviou técnicos ao local hoje e não conseguiram verificar nenhum problema no sinal. E aí? É maravilhoso, né? É maravilhoso. A Rota falou que a responsabilidade é do DR. O DR foi lá e disse que não tem problema no sinal. E aí? Como é que fica isso? Como é que fica essa situação? Esse fim de semana, por exemplo, é de sol e temperaturas altas. O pessoal vai querer pegar uma cachoeira lá em Lumiar, em São Pedro. Vai descer a serra para poder pegar uma praia em Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios, vai para Macaé. E aí? E para voltar, como é que fica? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Aliás, você, morador de Nova Friburgo, por favor, grave imagens do seu retorno, tá? Quando estiver chegando próximo desse engarrafamento, para a gente poder dizer aqui se rolou ou não. Porque eu acredito que possa ser problema. Agora, se o DR não viu problema, quem vai resolver? Vamos ficar aguardando, que é só o que nos resta. Vamos para o próximo bloco. Tem mais uma edição do quadro Estamos de Olho. Adivinha onde nós fomos? Aí, onde você mora, por onde você passa, está com algum problema? Então, quem sabe a gente não foi aí pertinho da sua casa, do seu trabalho. Fica aí que a gente volta já. A gente fica feliz com a vitória daqueles que nos cercam. Se alguém conquista, a gente celebra junto. Este é um sentimento que nos move. Realização é nosso princípio, nossa razão. Por isso acreditamos tanto nas aspirações de cada um. E assim, reunimos clientes e amigos por todo o país. Consórcio Canópolis. 22 anos. A arte de realizar. Estã tem mais de cinco décadas de história no mundo das fechaduras, cadeados e outras soluções para portas, portões, móveis. Existimos para dar a você segurança e liberdade, para traçar novos caminhos sem amarras. Porque, para nós, nada é mais importante do que trabalhar a cada dia para que você viva a vida do seu jeito, como ela tem que ser. Estã, gire a próxima chave. Estamos novamente aqui em Nova Friburgo, trazendo as maravilhas de Maricá, dentro dessa feira maravilhosa que é a FEPRO, a feira da promoção aqui de Nova Friburgo. É um evento muito bacana, onde o comércio se reúne, onde a região toda vem visitar, conhecer, desfrutar dessas promoções maravilhosas do comércio friburguense. E nós fomos convidados aqui pela organização da feira a estarmos aqui com o nosso estande para colocar um pouquinho de Maricá para que o friburguense e toda a região centro-norte fluminense possa conhecer as maravilhas de Maricá. De muita valia, de muita importância, essa experiência de Maricá participando da FEPRO. A gente poder trazer a cidade de Maricá para apresentar para o nosso querido friburguense e daqui a pouco, certamente, fazer o mesmo. Friburgo, ir a Maricá. Isso é um evento que mostra que a serra completa o mar e o mar completa a serra e faz com que o interior do estado seja puljante e que complete realmente todas as ações de quem chega na capital. De hoje até domingo, aqui na FEPRO, te convidar para você fazer a inscrição conosco para concorrer a diárias de hotéis, jantares e almoço. Já vimos que é e será uma feira de grande sucesso. E nós queremos convidar todo friburguense a comparecer a Maricá e conhecer a nossa cidade, que está linda, cheia de atrações turísticas, rurais, gastronômicas, hotelaria maravilhosa também. Então, vem para Maricá! Olha, eu não sei para quem que está mais difícil, se é para quem tem que andar de ônibus ou se é para a própria concessionária que precisa prestar o serviço em várias localidades aqui de Nova Friburgo. Não está moleza não, não está fácil não. A situação está complicada, tá? O Vitor Borges tem informações porque realmente tem pontos aqui da nossa Nova Friburgo que eu vou falar um negócio para vocês, hein? Ser motorista ou ser passageiro é um exercício de paciência. Vamos ver. Nos últimos dias, a concessionária de transporte público demonstrou a grande dificuldade que tem tido para acessar diversas localidades de Nova Friburgo devido a problemas como a falta de asfaltamento, falta de sinalização, falta de pavimentação e, em outros casos, onde os carros são estacionados e parados em locais indevidos. Em Barroso, Amparo, Alto do Chuenque e São Jorge, as ruas apresentam muitos buracos, o que aumenta o risco de algum acidente ou manutenção dos coletivos e outros veículos. Já em algumas estradas de Lumiar e Benfica, a situação é bem diferente. Muitas não têm nem pavimentação, são carentes de sinalização e, onde está pavimentado, o chão é muito irregular, com diversas lombadas. Em Rio Bonito também existe uma estrada sem sinalização e nenhum asfalto, o que faz com que, em dias chuvosos, o chão se torne lama pura e muito escorregadio, principalmente para motoqueiros, o que pode ocasionar num acidente. Rio Grande de Cima já é um local conhecido por atolamento de veículos, que, por mais de uma vez, teve ocorrências em que coletivos ficaram presos na lama, enquanto cumpriam as suas rotas, deixando passageiros e motoristas aflitos e preocupados. Nós estamos de olho. O pessoal reclama da concessionária, mas a concessionária precisa de condições para poder operar, e as pessoas de dignidade para poder viver, e isso faz parte da vida das pessoas, o caminho por onde elas passam. Nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, que informou que, por essas estradas se tratarem de estradas vicinais, elas precisam e recebem manutenção periodicamente, como tem sido, por exemplo, na estrada de Rio Grande de Cima. No entanto, por se tratarem de estradas de chão, acabam se deteriorando mais rapidamente, e por esse motivo as intervenções nessas vias fazem parte do cronograma periódico dos serviços. Perguntamos se existe alguma previsão de asfaltamento nessas vias, mas não tivemos resposta. Obviamente que essas rodovias, essas estradas vicinais, elas precisam muito mais de cuidado. Uma bica corrida, ela resolve o problema, por exemplo, paliativamente, mas é óbvio que com o passar de caminhão, de carro, de ônibus, com o tempo, isso vai se deteriorando. Então, realmente, tem que ser periódico, mas é periódico mesmo, com uma periodicidade relativamente curta, porque senão, não é de ontem para hoje que a estrada ficou assim. De terça para hoje, a estrada não ficou assim. Então, talvez a prefeitura possa rever um pouquinho melhor essa periodicidade que eles disseram que tem aqui. Vamos falar agora de literatura, gente, porque pequenas iniciativas podem mudar, transformar, né, e ressignificar a nossa existência, a nossa vida. E o Colégio Nossa Senhora das Dores, que é um parceiro aqui da Zoom, sabe fazer isso muito bem. Por exemplo, por meio de uma feira literária que já é tradição na escola. Vamos ver. O Festival Literário é uma oportunidade de fomentar a leitura desde cedo. Por isso, as crianças estavam super interessadas. Seja na turminha que ocupou os três andares da arquibancada ou nos pequenos que rodeavam o escritor Marcelo Manhães. A motivação à leitura tem uma consequência, que é o escrever, é o redigir bem. Mas eu acho que, antes de tudo, a literatura tem três fatores básicos que eu acho que são primordiais para o ser humano. A primeira coisa é a imaginação. A leitura é um pilar universal para a imaginação. A imaginação é tudo. Nós vivemos hoje no mundo tecnológico por causa de imaginação. O homem na Idade da Pedra criou uma ferramenta para quebrar ossos por causa de imaginação, em função de imaginação. A outra questão é importante para o conhecimento de mundo. Então, eu digo mesmo, agora há pouco, trabalhando com as crianças, eu digo que quando se abre um livro, você tem diante de você um mundo. Porque é um mundo que aquele autor redigiu, que ele colocou, que ele implementou ali dentro. E, por último, eu considero mais importante, a literatura, como dizia Antônio Cândido, ela humaniza. Então, esse é o propósito maior, eu acho que mais benéfico para o indivíduo, que é humanizar o ser humano. O estímulo à leitura acaba sendo imprescindível, até pela quantidade ínfima de livros que os brasileiros leem, cerca de três por ano. Mas, o que é preciso fazer para mudar essa realidade? Acho que o trabalho da escola é primordial. Uma sociedade que não está habituada à leitura, eu acho que a escola, ela é capaz disso sim. Mas não é só. Eu acho que o trabalho dentro de casa, dos pais, o incentivo dos familiares, ele também é primordial. Mas isso não acontece se os familiares não tiveram isso daí. Então, essa base tem que começar por alguém. A longo prazo, ações pequenas como essa podem gerar enormes ganhos. Aqui é um trabalho que eu faço de um modo lúdico, agradável, divertido também, mas sempre com esse viés, esse propósito. A gente propõe que essas crianças que aqui estão sejam aqueles futuros pais e mães que vão poder fazer com que seus filhos tenham essas motivações. Não necessariamente e única e exclusivamente num ambiente escolar, mas dentro de casa. Ah, e vale ressaltar que o Festival Literário começou na semana passada. A escritora Marisa Maia fez uma apresentação para as crianças dos seus livros escritos. Um pé de sonho e toque, toque, toque. O pé de sonho, ele fala sobre a questão do medo. É um livro que fala da história de uma menina que ela tem pesadelos recorrentes, que atrapalham os sonhos bons dela, os sonhos gostosos. Em determinado momento, ela tem uma pessoa que é avó, a avó é conselheira, a avó é sábia, e ajuda ela a superar o medo. Então, é uma história baseada nisso, e é baseada numa experiência pessoal também. Então, a personagem se chama Maria Luísa, e eu falo assim, olha, Maria Luísa sou eu, eu tive essa experiência, né? E o toque, toque, toque também é baseado numa situação real, tá? No fato. No toque, toque, toque tem dois personagens, um menino que ele está brincando num quarto e fica escutando batidos atrás da porta. E fica imaginando qual personagem poderia ser que está batendo atrás da porta, então ele imagina e depois começa a ficar até com medo de quem está atrás da porta. Mas quando ele vai abrir, é uma cadelinha que está batendo rabinho na porta, por isso que é o toque, 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 é o rabinho dela. Hoje também teve dinâmicas no CNSD relacionadas ao Festival Literário. O Festival Literário é uma oportunidade. Bacana, bacana. Parabéns aí ao nosso Era das Dores por mais um Festival Literário, um evento que sem dúvida nenhuma planta uma semente importante na cabecinha desses jovens aí, dos pequeninos e dos jovens do colégio, beleza? No próximo bloco. Vamos falar sobre a previsão do tempo. Será que amanhã vai dar piscina, vai dar praia se você for descer a serra? Você vai saber daqui a pouquinho. Fica aí, fica aí. Descubra o sabor do sucesso com o diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado e se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em dois anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou! Estreia Friburgo. Entrou, brilhou! O Poabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece bife self-service à quilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Poabre, Avenida Conselheiro de Luz Arte, no Espaço Arte. Vamos ver como é que fica o tempo? Ontem eu falei, ó, essa pancada de chuva não está vindo. E veio, né? Ontem à noite, hoje de manhã teve chuva. Do nada, solzão abriu hoje. E parece que o tempo amanhã, por exemplo, vai ficar bem parecido com o de hoje. Vamos ver como é que fica? Olha só, amanhã, dia parecido com hoje, como eu falei. Sol com aumento de nuvens pela manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, com mínima de 17, máxima de 27 graus. E hoje, tenho um convite especial para você, meu amigo, minha amiga, assistir o programa Pensando Nova Friburgo, do meu amigo José Modesto Arouca. E claro que tem a colher de chá, o convite dele. Vamos ver. Boa noite, Carlos, telespectador das notícias. Sexta-feira, 6 de outubro. Mais uma vez, agradecendo ao pessoal do Jornalim pela oportunidade que me dão para fazer a chamada. Daqui a pouquinho, às 21 horas, eu pensando na Nova Friburgo dessa sexta. E tratando um assunto que, realmente, a gente, de um modo geral, não dá valor a ele, né? Infelizmente. São as normas e circulações no nosso trânsito. Nosso trânsito é caótico, é bagunçado e, pior, é violento. Uma parte é a responsabilidade do município, que é o gestor do trânsito e a gestão não é boa. Não é porque o secretário não queira, é porque não tem estrutura. E não tem desde que o Código Brasileiro de Trânsito foi implantado em 1997. Nenhum prefeito implantou. Eu sei que não é fácil. Mas uma boa parte é a responsabilidade nossa. Ou seja, é a nossa falta de respeito e de educação no trânsito, tá? E hoje nós conversamos com o Carlos Henrique Souza Carneiro, que ele é um técnico, tá? Ele é um técnico e, deixa eu ver aqui, para não falar bobagem. Ele é um técnico em engenharia de tráfego e instrutor de trânsito. Ele conversou sobre uma série de assuntos que falam, além do planejamento de trânsito, que a gente praticamente ainda não tem, a sua gestão e educação, que também falha, né? A começar pelas próprias famílias. Quantos pais e mães não dão um péssimo exemplo para os seus filhos quando eles estão na rua sem cinto, falando ao celular, jogando a lixo pela rua, avançando o sinal? Enfim, é um caos total por responsabilidade do poder público, que não faz a sua parte, por responsabilidade das escolas também, que falam de trânsito. Ah, na semana de trânsito, não falam de trânsito constantemente, pelos meios de comunicação que poderiam fazer mais campanhas sobre o trânsito, fazer continuamente, uma vez ou outra. Eu até me rendo a isso, a culpa também é nossa. E dos maus motociclistas, maus motoristas, maus pedestres. Enfim, esse é o tema do programa desta noite. Será que podemos dizer que os nossos condutores e pedestres seguem minimamente as normas de circulação do nosso trânsito aos olhos do Código de Trânsito? Será? Vamos ver o que o técnico do programa disse daqui a pouquinho, às 21h, tá bom? Então fica hoje o convite, daqui a pouco mais de uma hora, pensando na Friburgo, essa sexta-feira, às 6h10, mas, às vezes, agradecendo a jornalinha. Vocês tenham uma boa noite e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Isso aí. Valeu, Modesto. Hoje, 9h da noite, mais uma entrevista imperdível do programa Pensando Nova Friburgo. 21h, beleza? Vamos para o próximo bloco. Nosso artista tem valor. Esse é o nome de uma nova lei. Já está rolando aqui em Nova Friburgo e eu vou contar um negócio para vocês, hein? É para valorizar, sim, o nosso artista local. Vocês vão entender tudo isso em detalhes. No próximo bloco, fica aí. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardenia, pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de dois ou três quartos com excelente acabamento, prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522 1329 e agende sua visita. Construção e Vendas Gêmini Engenharia. Demorais Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a Demorais, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. Demorais Consultoria e Segurança do Trabalho. De volta com o último tempo do nosso Zoom Notícias, para falar que a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores no Afriburgo, aprovou ontem, em segunda discussão, o projeto de lei chamado Nosso Artista Tem Valor e é para lá de importante. É de autoria do vereador Wellington Moreira, que é do União Brasil. Vamos ver. De acordo com o texto, o Conselho Municipal de Cultura fica sendo o órgão responsável e exclusivo para permitir a contratação do artista local, incluso no Cadastro Municipal de Cultura, conforme a magnitude do evento. Nos casos de eventos realizados pelo município, haverá um edital de chamamento público responsável por contratar os artistas locais. Os recursos para pagar os cachês serão provenientes do orçamento municipal vigente, de acordo com o que estiver destinado à Secretaria Municipal de Cultura. Os recursos que forem destinados a atrações de relevância, além da municipal, não podem totalizar o 100%. Enquanto isso, a abertura ou fechamento dos espetáculos em eventos particulares poderá ser feita por atrações locais. E aí, está a fim de saber quais os grupos de artistas podem ser contemplados? Então acesse o nosso portal tvzum.com.br. Nele, você é sempre bem-vindo. E essa valorização do artista local vem junto com a entrega de equipamentos importantes que a gente está aguardando. Alô, Prefeitura de Nova Friburgo, Teatro Municipal, entre outros, para os nossos artistas poderem tirar aquela onda que só eles sabem tirar, beleza? Olha, fechando a conta aqui do nosso Zoom Notícias de hoje, pedindo só mais um tempinho da sua atenção para mandar um abraço para o Fabrício Carvalho, para o Marcel Moraes, que falaram que não perdem uma edição do nosso jornal. Muito obrigado, tá? Amanhã tem o resumo da semana, tem alguns boletins ao vivo aqui direto da Zoom. Eu mesmo vou estar nesse plantão e eu vou falar um negócio para vocês, hein? Aproveitem o fim de semana, que passa tão rapidinho. Segunda-feira já já está aí, tá bom? Tchau, boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho